Quais são os seus maiores medos? Quais são os seus maiores traumas? Fique comigo por gentileza nos próximos minutos Que eu tenho uma mensagem de Deus Para a sua vida que te encherá de fé e de ousadia Abrindo sua bíblia em Gênesis 15 versículo 1 Fala o seguinte Depois dessas coisas o Senhor falou a Abraão numa visão Dizendo Não tenha medo Abraão Eu sou seu escudo Grande será a sua recompensa É inevitável que você e eu Tenhamos nossos medos Tenhamos nossos receios Independente qual seja a pessoa O evento, o local Há um ser que habita sobre a terra Que a gente pode ter medo Pode ser que você que está vendo esse vídeo Tenha medo de barata Pode ser que eu tenha medo de cobra e você não Mas cada um de nós Temos essa sensação Uma sensação humana Sim, mas que não deve sobressair Quando estamos diante de Deus Deus estava falando para Abraão Dizendo Não tenha medo Chega de viver paralisado Por causa do medo São tantas as circunstâncias Batalhas E aflições que temos que passar E é inevitável em nossa vida Mas Jesus Cristo fala E o Senhor fala para Abraão Eu sou seu escudo Assim como o salmista falou Em Salmos 46, verso 1 Que Deus é o nosso refúgio Bem presente na hora da angústia Na hora da calamidade Independente qual seja Mas que isso não venha paralisar A sua vida As suas escolhas E a sua caminhada com Deus Deus é o nosso escudo Deus é o nosso amparo Deus é o nosso sustento É por isso que você Diante das circunstâncias Diante de situações que podem te causar medo Faça o seguinte Use a sua fé Use a sua fé Use a sua aliança Que você tem com Deus Porque andando com Deus Os seus medos Viram capítulo de vitória Capítulo de triunfo Sobre qualquer que seja a aflição Sobre qualquer que seja a calamidade Sobre qualquer que seja o seu trauma Às vezes você está enfrentando uma causa De depressão De ansiedade De momentos de angústia De desemprego Em determinadas áreas da sua vida Mas que isso não venha te paralisar Pelo contrário Que você possa estar envolvido No plano de Deus Porque ele é Deus Ele é Deus Emmanuel Ele sempre esteve E sempre estará com você Porque ele não muda A sua forma de amar A sua forma de se importar A sua forma de te abençoar Então crie essa atitude de fé Não seja paralisado Paralisada por causa das circunstâncias Mas que isso venha a ser de estímulo Para a sua fé Coragem E ousadia Para vencer Porque assim Como Deus falou para Abraão Eu te digo Grande será a sua recompensa Grande será o seu galardão Porque você usou a sua fé Você não se abateu Você não foi paralisado E não se deixou Ser envolvido pelo medo Mas pelo contrário Usou como medo Como capítulo de vitória De triunfo Sobre qualquer barreira Da sua vida Que não crie dúvidas Crie certeza Crie fé Crie aliança Porque só quem tem raiz Vence qualquer tipo de medo Porque Deus está conosco Fique com Deus E até a próxima mensagem Em nome de Jesus E até a próxima mensagem